Um acidente aconteceu ontem à noite na região de Central de Juiz de Fora. Dois ônibus, dois ônibus bateram. E essa colisão aconteceu no cruzamento das ruas Santo Antônio com a Barão de Cataguases. As informações agora desse acidente na tela do Alerta. O motorista do coletivo que passava pela rua Santo Antônio informou aos bombeiros que se distraiu com algumas pessoas que dançavam na calçada. Ele teria então avançado o sinal e batido no ônibus que subia pela rua Barão de Cataguases. Com a colisão, um dos ônibus atingiu um poste e um prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos coletivos estavam o motorista e o cobrador. Eles tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital de pronto-socorro. A empresa responsável pelos ônibus realizou a retirada dos veículos do local.